Olá, eu sou a Tânia, trabalho como psicóloga no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo desde 2004 e no meu consultório desde 1985. Os contextos, áreas e teorias na psicologia são diversas. A gente quase que poderia chamar de psicologias no plural. A teoria que mais me senti atraída e que ia estudar, fui buscar especialização e que uso para embasar o meu trabalho, é a psicologia analítica criada por Carl Gustav Jung. Os instrumentos que nós usamos na prática psicológica também podem ser variados. A comunicação verbal, a fala e a escuta, individual e em grupo, é um destes instrumentos. Mas podemos, por exemplo, lançar mão de instrumentos que foram produzidos pelas culturas dos povos próximos e distantes, tanto do passado como do presente, tais como suas danças em grupo, suas lendas e histórias, suas artes. Eu pesquisei no mestrado e no doutorado estas produções das culturas e sua riqueza de conteúdo. Também podemos usar materiais plásticos, tais como sucata, tintas, recorte e colagem, linhas, bonecas, inúmeros materiais. E também as técnicas corporais podemos fazer uso, tais como relaxamento, exercícios de respiração e outros. Uso esses instrumentos e com eles atendo pessoas em grupo e individualmente. E contribuo supervisionando atendimentos dos alunos nos seus estágios. Então, as pessoas atendidas nesse trabalho, elas dançam, elas pintam, ouvem histórias, montam cenários, tricotam, fazem relaxamento, respiram, enfim. Elas colocam a mão na massa, trazem sua imaginação, colocam o corpo em movimento. Para cada um, de modo diferente, claro, estas expressões, elas revelam em linguagem simbólica onde é que está doendo na psique. E também o que fazer, qual o melhor antídoto e realinhamento para o momento. São como sonhos, sonhos que povoam o nosso mundo durante o sono. Estas expressões, elas ajudam a compreender o que há além da fina camada da consciência. Elas nos trazem a sabedoria que ultrapassa a capacidade de um único indivíduo, de um único tempo e lugar. Porque é uma sabedoria, a sabedoria acumulada de inúmeras situações semelhantes já vividas pela espécie humana, e que se encontra armazenada em linguagem simbólica nas profundezas do nosso ser. Então, no meu trabalho, viso a promoção da saúde individual e coletiva, modos de viver melhor em sociedade e impulsionar lá adiante, a favor da vida. Talvez você possa aliar alguma arte ou habilidade sua com a formação em psicologia, e assim contribuir para a ampliação da consciência humana. Torço para que você aproveite bastante a feira e que preste atenção em tudo o que está sendo dito, mas ao final, antes de decidir, junte tudo isso em diálogo e acordo com o seu coração. Tá bom? É isso. Tchau.